Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos! Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Bernardo Souza todo apaixonado se declarou pra Bruna Gomes nas redes sociais. Ele publicou 3 fotos com a Bruna e logo abaixo escreveu Hoje é o dia da mulher! Obrigado saquinha de açúcar! Os fãs logo deixaram vários comentários carinhosos ao casal como Vocês são um casal muito querido! Parabéns Bernardo! És um miúdo incrível! E outras mensagens como Palavras pra quê? Sejam felizes! E muitas outras mensagens! É isso aí pessoal! Parabéns a todas as mulheres! Deixem um like no vídeo e um comentário! Se inscrevam se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho Pra não perderem nenhum vídeo sobre a Bruna e o Bernardo! Muito obrigada! Até mais!